Vamos todos no próximo dia 17 de maio, às 13 horas, no Larinho do Ambaí, fazer uma grande caminhada em defesa da vida. Você é nosso convidado. Reúna sua família, seus amigos, pegue a sua moto, seu carro, a sua bicicleta. Vamos todos fazer um movimento em defesa da vida. Juntos somos mais. Meus amigos, domingo 17, a uma hora da tarde, no Largo do Colégio Nova Grécia, cariata em defesa da vida, para uma baixada sem violência. Tu não pode votar. Amém!